O Camarão Flex no pontinho secreto Varinha 10 Libra E? Camarão Flex Aí É mesmo, vai Ó Aí, ó É bom bonito Flex Junior Pega aí pra mostrar o Flex Junior Aí, ó Flex Junior, ó Show de bola, hein, Rubão Camarão Flex é isso aí, ó Sempre Pervão, ó Show de bola Show de bola Aí, ó Pervão, show de bola, hein Isso aí, Rubão Camarão Flex Júnior Aí, ó Camarãozinho Matador, hein É, mano É um desse, arruma um desse, ó Né? Olha lá, ó Sempre praticando a pesca esportiva É, vão aí, ó Num pontinho que ele falou que nunca pegava peixe Vai lá, ó Foi embora Isso aí É É É É É Obrigado.